Parece que estás olhando diretamente ao abismo do mundo, mas não tenhas medo, na realidade é o buraco da glória, uma passagem de água, no lago Berrinça, do condado de Napa, na Califórnia. Esta represa nas montanhas proporciona água e hidroeletricidade, a toda a área da Baía de São Francisco. O nível da água no lago é o mais alto já registrado desde janeiro de 2006, e segue subindo. Esta fluência tem significado que o nível da água tem aumentado, por volta de um metro acima do Glory Hole, que se utiliza para a liberação controlada da água de uma represa. Para capturar este fenômeno impressionante, Ivanka conseguiu obter a permissão dos proprietários da represa, para sobrevoar um drone na área. Tchau, tchau.